Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meninas, o vídeo de hoje é quase assim, utilidade pública Sabe por quê? Porque eu acho que todas as mulheres do mundo já passaram por isso Eu passo por isso quase toda vez Porque eu esqueço de comprar as coisas na hora de fazer as compras no mercado E eu chego em casa e, putz, cadê aquilo que eu precisava? Já eras Imagina assim, o teu esmalte está vencido Está assim a todo cagado, com as pontinhas já eras, sabe? Está aquela merda daquela unha assim, podre E aí você está doido para pintar a unha para sair para o jantar com o boy, por exemplo Tem que estar linda, maravilhosa, né? E aí tu vai lá nas tuas coisinhas e cadê a acetona? Puta merda, esqueci de comprar acetona E agora? Emergência Uma emergência assim, ó A gente não pode sair com essa unha feia com o boy, né meninas? Então a gente, o que a gente vai fazer? E agora? Não tem onde comprar, não tem mercado, não tem farmácia, não tem nada O que a gente vai fazer? Trouxe a solução para vocês Com alguma coisinha que você tem aí Com certeza você tem aí Porque é toda mulher tem que ter Seja para colar adesivinho, para dar o brilho extra na unha Que é um vidrinho de base Com um vidrinho de base a gente consegue retirar o esmalte Naquelas emergências onde a acetona não existe mais Então vem comigo que eu vou te mostrar como a gente faz Gurias, então meu esmalte está assim, todo lascado, né? Já tinha que ter tirado há tempos Eu vou usar essa extra brilho aqui da Colorama, tá? Pode ser aquele que está mais velhinho Sabe, que já está fazendo fio, que a gente não usa mais Você vai passar uma camada bem generosa, tá? De base E deixar ela secar um pouquinho Opa! E deixar ela secar um pouquinho Aí você vem com um pedacinho de algodão E retira É importante lembrar que quanto mais escuro o esmalte Tipo um esmalte vermelho, ó Já saiu, tá vendo? Tipo um esmalte vermelho A gente vai ter que passar mais de uma vez a aplicação da base, tá? Porque a base não vai retirar tudo só com uma aplicação Ó, vamos passar aqui Também, gurias A gente consegue retirar o esmalte com um desodorante Deixa eu pegar aqui Com um desodorante Tipo esses aqui que são em spray Aí a gente pega um algodãozinho E passa aqui o spray assim, ó Só que é bem mais difícil pra retirar O que que acontece é que quando a gente passa a base aqui Pode ser que a gente borre um pouquinho E vá pra fora do lado da unha, né? Que fique na nossa pelezinha E aí fica uma sensação de incômodo Que realmente sai no banho Só que a gente fica com a sensação de ficar com o dedinho grudando Então esse spray Desodorante em spray A gente consegue tirar aquela sensação De que tem alguma coisa grudando Então é isso Somente com uma base A gente consegue remover o esmalte Então meninas Espero de coração que tenham gostado do vídeo Deixe seu likezinho aqui embaixo Que é muito, 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 muito importante pra mim Não esquece também de se inscrever no meu canal Pra receber sempre os vídeos em primeira mão, tá bom? Muito obrigada por assistir Um beijo bem carinhoso na pontinha do nariz E outro no coração Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo